Começar a fase de grupos da Comembol Libertadores. O Corinthians, atenção corintianos, viajou até a Bolívia para iniciar a campanha em busca do bicampeonato continental. E quem está lá é o meu amigo André Galvão. Esse é bom. André Galvão, você acha que com esse time, com esse treinador, o Corinthians pode chegar longe na competição, meu lindo? Bom dia! Muito bom dia a você, Marcão. É aquilo que a gente sempre diz nessa hora. A fiel confia desconfiando. O Corinthians volta a jogar uma fase de grupos da Libertadores depois de quatro anos. O timão que ganhou a Libertadores em 2012. Já são dez anos sem conquistar o maior título das Américas. Mas para essa temporada, o Corinthians se reforçou bastante. Trouxe jogadores de nível internacional. O William, que jogou Liga dos Campeões da Europa, jogou Copa do Mundo. O Paulinho está de volta. Ele que foi campeão da Libertadores pelo Corinthians. O Renato Augusto. Enfim, vamos ver como o timão vai se sair na Copa Comembol Libertadores. que começa aqui, neste estádio, Hernando Siles, em La Paz. Nas alturas, são 3.600 metros acima do nível do mar. Por isso, o Corinthians ainda não chegou aqui a La Paz. O Corinthians está na Bolívia, mas está em Santa Cruz de la Sierra, que fica ao nível do mar. É uma estratégia sempre adotada pelas equipes brasileiras. A seleção brasileira fez exatamente a mesma coisa na semana passada, antes do jogo contra a Bolívia, para diminuir os efeitos da altitude. Então, o Corinthians almoça em Santa Cruz de la Sierra e só depois vem aqui para La Paz. Vai ficar poucas horas em La Paz para que os jogadores não sintam tanto assim este problema da altitude, que é bravo, viu, Marcão? Eu posso garantir que não é molezinha não, Marcão. Você, como grande profissional da comunicação, sente dificuldade em respirar aí, André? É mais difícil, é mais difícil sim. Aliás, assim que a gente chega em La Paz, a gente já recebe a recomendação. Olha, cuidado ao caminhar, evite subir escadas. Tem sempre aquele que gosta de fazer um exercício, por exemplo. Já vem a recomendação. Olha, evita fazer exercício, porque você vai sentir um cansaço maior. Tem quem sinta... Tem quem sinta dor de cabeça. Enfim, algum mal-estar. É isso que você quer, meu caro Marcão? É não fazer exercício, né? Quando você pensa em fazer exercício, olha, não vai. Fica aí. É tudo que eu preciso nessa vida, André. É, fica de boa, só coçando, entendeu? André, então hoje tem Coringão na tela do SBT, não é isso, André? Reforça o convite aí. A partir das 9h15 da noite, ao vivo e exclusivo, Always Ready e Corinthians, mais uma Libertadores, que o SBT está com você. Valeu, o apresentador, Rafa. Quando ele não consegue falar o outro nome, você sabe o que ele faz? Ele joga pro cara, entendeu? Ele só fala Coringão e deixa o outro nome pro repórter falar que entende mais, entendeu? Então a gente, apresentador, quando não consegue falar o nome, faz isso, joga pro outro falar. Beijo no seu coração, hoje tem Coringão na tela do SBT. SBT.